Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Já vão pingando no Dudu aqui, velho. Já busca o Dudu. Olá! Me ajuda a farmar ali, Dudu? Ajuda. Ô, Marquinhos, tem uma tática pra você ficar rico e... E... Você quer saber como que é? Pode ficar à vontade. Mano, é o seguinte. Você pega um cartão de crédito... Aliás, um cartão de crédito. Você pega um banco. Aí, o que que você faz? Você pega emprestado do branco uns 10 bilhões de reais, tá ligado? Do banco. Aí, uns 10 bilhões, você compra o banco que você tá devendo. Aí, você nunca fica devendo porque você vai dever pra você mesmo, entendeu? Aí, assim, você fica com 10 bilhões da conta. Miserável gênio, família. Pirelia de Ignite, isso aí. Nossa, atravessou o brother, isso, velho. Morri. Nossa senhora, eu tô sendo apavorado aqui, Dudu. Fui full apavorado aqui, mano. Tem visão não, parceiro? É o pior boneco do jogo, pô. Tá doido, esse boneco é mó bom, mano. Tô sendo apavorado de cena, mano. Nunca vi isso, velho. Bota aqui embaixo, velho, então eu vou morrer se eu ficar... Pô, esse EZ tá dando mais dano, mano. Que porra é essa, velho? Caralho, esse aqui é domínio de lane, ó, galera. Olha esse aqui. Só botou o cabo. E, mano, essa skin do EZ aqui, que ela não tá meio esquisita, mano? Olha lá, Ezreal Protetor de Porcelana, mano. Ele tá parecendo ali. Caralho, gente, tá brilhando muito estranho, pô. Olha, que porra é essa? Mano, o que é isso? Ajuda aqui, família! Cadê a família? O cara vai ter que fazer um PF pra baixo aqui, Indrid, hein, mano? Senão fodeu, velho. Quem? Tá com 7S? Suei, né? Pô, mané, que nós foi apavorado aqui, velho. Os caras tiraram muito farm nosso, velho. Ai, meu Deus, um auto-ataque pra Soraka morrer, velho. Morreu. Vou participar da putaria, velho. Voltou a ser usado no top? Mano, eu nunca vou desistir do meu TPzinho, cara. Ignite... Caralho! Nossa! Que medo, mano. Se eu borrisse de novo aqui, para. Olha só lá no talão medido. Ué, galera. Que que é isso? Foi fair play? Ele me dava IK, tá ligado? Aí eu acho que ele ia tentar dar um WQ em mim. Tipo, a iluxificação, velho. Pegar 6, brota bot, TF1. Vai que eu matá-la, chat? Mata nada, Dudu. Nossa, ele perdeu o quê? Mata pra caralho, porra! É nóis, porra! É nóis, porra! Mano, agora imagina que a Kydrid não vai top e brota bot, hein, velho. Ia ser lindo, velho. Morri, velho. Morri aqui também, mas pelo menos eu dei meu CC no talão antes de morrer. Porra, rapaziada. Vai pra base, velho. Acho que vai dar bom lá no bot, Dudu, pelo menos. Uuuuh, que gotoso! Ele tem ult? Tem. Pra cá, pra cá, pra parede, pra parede que eu te curo. Aí não, vai matar meu Dudu não, folgado. Deixou a wave, deixou a wave, deixou a wave. Almiya, porra, almiya, almiya. Deixa a wave. Não, é sua, pode pegar, porra, é seu gold. Deixa a wave. Pode pegar, velho. Só um pouquinho, mano, pra dividir aqui, pô. Dei mó caminhada. Pior que tudo é isso que eu vou no salário, eu pego aí, velho. Mas é XP, pô, compartilhar um pouco, velho. Tem que compartilhar, né? Ah, compartilhar com o Super é o caralho. Não, é a taxa, pô. The Carry aqui, você Carry. A Swain Super, olha lá. O TF caiu, mano? Tapadinha. Tô achando que o TF caiu, velho. Nossa, mano, é muito importante o TF apertar R aqui, velho. Sai. Nossa, caralho do Kindred. Que ultimate, irmão. Ô, mano, essas comparações aí no chat é pae, viu, família? É pae, é pae, é pae. Não comparem os outros assim, velho. Valeu, Chapelão. Obrigado pelos três meses. Calma aí, rapidão, meu lindo. Dica pra subir de elo sendo o main sup. Mano, acho que um bom suporte, mano, ele sempre sabe a hora de dar o roaming, tá ligado, velho? E o ar da bem, tá ligado? Acho que é isso que o suporte faz, velho. Cara, o suporte bom é o que dá suporte, né? Não o que fica matando, rapaz. Peraí, como assim? Tem suporte que acha que a função do suporte é dar dano e batendo os caras. É, verdade, concordo. Mas essa cena aqui dá dano, viu? Tá errado. Hum, falando da... Que isso? É hack? Caralho! Tá errado, o suporte não pode dar dano, não, cara. Ai, que isso, velho? Ah, tinha um ar de ali, galera. Não foi goste, não, pô. Tinha um ar de aqui, ó. Valeu, Lissa, hein? Obrigado pelos três meses aí também, meu lindo. Vai pra base aí, folgadinho. Esse é Z, ele é folgado, viu, brother? Moral, velho. Tá aqui, ela. Correram? Aham. Nossa! Caralho! Tá tendo esse tanto de lida ali boa mesmo? Caralho, velho. O cara matou... Mano, ele matou a gente muito rápido, velho. Olha lá, morreu mais um. Eu doei. Mas esse dia de vida... Beijo de gratidão, universo. Eu vou fazer a mãozinha dele, eu agradecendo ali, ó. Só agradecendo. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. É agora, mano. É o momento de matar ela, velho. O cara tá full troll, mano. Aí, ele tá troll, velho. Ah! Ah, o troll é eu, velho. Que isso, mano. Como é que ninguém vai matar esse cara, família? Pegando a alminha aqui, ó. Ai, caralho. Meu enemy, porra. Sai, velho. Vou pro vídeo. Ai, ai, morri, morri, morri. Olha o Du. Tentei, tentei. Acertei ele, velho. Tá parado aí, ó. Ai, fora, louco. Eu queria, eu queria, eu queria. Pô, qualquer um pode pegar aí, velho. Tô em paz. Os caras é bom, né, mano? Tão jogando direitinho. Olha, velho. A Kindred também? Clicando, mano. Caralho, Kindred. Foda, irmão. Mano, isso aqui, ó. Que a Sorak e a Anida tá fazendo. Ó, mano. Não pode não, velho. Aí, ó. Dei o suco pro cara, ó. Perfeito. Agora mata a Anida que o dragão é nosso. Ó, aqui, Dudu. Tem jogo, porra. É isso, família. Tô falando que tem game, velho. Mano, por que que nós não tá fazendo dragão, Dudu? Ah, velho. Corre, velho. Morri, Marqui. Nós aqui também, velho. Mentira, não morri não. Mas caralho, vocês iam tá dando dano, velho. Tem meu dano ali, mano. Eles podiam muito matar, velho. Eles podiam muito. Morph, galera. Ganhamos? Acho que ganhamos, hein, Dudu? Manda braba, Correa e suporte. Manda pra nós. Ó a Kindred. Ó a Kindred. Ele já online, mano. Nossa, ela tá muito forte, não? Ela tá forte pra caralho, velho. Barão? Ele burst esse barão, mano. Ninguém quer me ajudar, velho? É sério que eu vou ter que solar o Talon, mano? Ah, velho. Não solei ele quase, hein, velho? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pô, Lancer é braba, mano. Não, Marqui. Acabaram de mandar um aqui. E a Kindred tivesse pio? Peraí, peraí. Beleza, beleza. Ai, que merda, hein, Dudu? Matou, matou. Ó, peguei ele e o CC? Ó, pegou, pegou, pegou. Calma, calma, calma. Vai, não tá lendo, vai, não tá lendo. Nossa! Ó eu aqui, Dudu. Com a EZ, Dudu? Dudu! Não tem como, eu tô com o de vida, porra. Tá, dei CC ali, pelo menos. Ah, velho. Eu não vou matar, porra. Caralho, mano. A Kindred a gente tá fazendo história, porra. Caralho, não. Não ama, T-Fight, ei. Caralho, tá... Nada, nada. Boa, família. Caralho, mano. Let's go, família. É isso, velho. Eles zombaram, viu, Dudu? Tem TP, tem TP. Startaram já. Rotei pra dar visão. É lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Boa aqui, Dendy, caralho! Ô, mano, caralho. Seus filhos... Caralho, se fudeiro. Foi, desesperado, desesperou, né? Que foi o menino lá, caralho. Flashzinho por Prime? Ganhamos, galera. Ah, deram FF! Os caras se vendeiram, velho. Não tá claro, velho. Os caras deu FF, família. Ô, vou morrar aqui, Dendy, Dudu. Bota fé, velho. Vou honrar ela também, mano. Vou honrar ela. Na moral, velho, a Kindred fez história, galera. Segurou gostoso, velho. Muito bom, muito bom, velho. Melhor player do mundo é esse cara aqui. Eu tô quase na MD5, mano. Ganhar mais uma MD5. Olha lá, Dudu, o suporte que você falou deu mais dano que a Riven, viu? E que o TF e que o ADC. E tá falando que tá certo isso aí, pô? Claro, porra. Agora olha a cura realizada. Ixi. Tá certo isso aí, Barquinho? Bora aí, pô.